Você trombou o Travis Scott, né, também? Trombei o Travis Scott. Ele é da hora. Foi rápido, né? Tipo assim, foi rápido, mas ele é legal. Tipo, ele não foi uma pessoa tipo... Ah, não, eu tô lembrando de Londres, mas eu trombei com ele na casa do Ronaldinho. Ah, é verdade. Na casa do Ronaldinho. Esse eu não contei pra vocês? Não. Não contei, né? Ah, é verdade, eu trombei o Travis Scott na casa do Ronaldinho gaúcho. Eu tava em casa e ele falou... Olha esse rolê. Você tem noção disso aí? Que você gosta de futebol, que eu tô ligado. Eu amo futebol. Eu jogo futebol, tá? Você joga pra caralho. Ó, e eu acho que... Pro meio desse ano, pra lá, vai ter uma novidade minha sobre futebol também. O que você não vai fazer? Fala o que você não vai fazer pra mais. Vai cantar alguma música aí de algum... Ih, não, não é? Não? Não. Coisa com futebol... É uma coisa aí, depois você vai saber. O quê? Quer ver você? Não. Não. O campeonato lá, grandão, pá e pão... Ah, tá. Não, não. Não é isso. Não é de show. Não, não é de show. Não é de música. Não é de música e nem de show. Mas é uma coisa aí. Enfim, voltando. Travis Scott. Travis Scott na casa do Ronaldinho Gaújo. Travis Scott na casa do Ronaldinho Gaújo. Aí o Ronaldinho foi e mandou uma mensagem. Ô, vem pra cá. Vou fazer uma resenha aqui em casa e tal. Travis Scott vai vir. Eu falei, quê? Foi assim o convite? Foi. E assim, eu dei uma olhada. O Travis Scott não tinha nem dito que ele tava no Rio de Janeiro. Porque ele ia fazer aquele show lá do... Foi de algum festival que ele veio fazer em São Paulo. O Senna? Não. Não, não, não. Foi o... Aquele lá que derrubou tudo, mas eu tô ligado. É. E aí... Primavera. É. Eu não sei qual era, mas foi. Aí, pum, fui pra lá. Cheguei. O Travis Scott tava lá. Ele foi e me apresentou pro Travis Scott. E ele é... E ele é engraçadinho, o Travis Scott. Tipo, ele... Ele é engraçadinho. Ele é bem animado, assim. Ele... E aí, do nada, ele dá uns gritos, assim. Ele é engraçado. Então, pessoalmente, assim, do nada, ele dá um grito? É. Ao invés dele ficar animado, sei lá, o que que dá nele. Ele fica... Ah, essa muda ali, ah, também. É muito animado, tipo, animado. Mas o Ronaldinho, ele tem uma casa aqui no Rio? Ele tem, você não sabe não? Mas ele não tem uma casa, mãe. Não sabia. É que ele jogou no... Mano, o Ronaldinho é muito foda. Ele conhece todo mundo. Ele conhece todo mundo. Todo mundo que tu quiser conhecer, tu fala, Ronaldo, e aí? E ele desenrola no rápido. Não, eu não sei se ele vai desenrolar no rápido, né? Porque ele não vai ficar... Tudo bem. Mas, assim, se tiver perto dele, ele vai te apresentar, entendeu? Tipo, ele conhece todo mundo. Que rolê maravilhoso. E o Travis Scott, tipo assim, maior fã dele. Maior fã, maior fã. Qual foi o tipo desse rolê que você colocou? Que você falou, caralho, esse é um rolê muito maluco que eu tô aqui. Ah, quando eu fui numa festa... Tipo, eu fui convidada pro show do Posto Malone em Nova York. Aí eu fui pro show do Posto Malone. Acabou o show do Posto Malone. Ele falou, ah, vamos lá pro camarim do Posto Malone. Aí eu falei, camarim do Posto Malone? Vamos aí. A gente foi pro camarim do Posto Malone. Aí eu joguei aquele joguinho com o Posto Malone. Todo camarim fica com esse negócio, né? Joguei aquele bagulhinho daqui a pouco. Todo mundo, ah, agora vamos pro after do Posto Malone. Ah, ele é tipo você. E o Posto Malone é muito legal. Não, todo mundo fala que parece. Ele é muito legal, ele é muito simpático. Todo mundo fala que ele nem parece artista. Não, não, ele é muito maneiro. Muito maneiro, super de boa. Assim, muito maneiro mesmo. Tipo, anda assim, normal. Tipo, não tem nenhum estrelismo, não tem nenhum toque. Muito maneiro. Aí a gente foi pro after dele. Aí chegou no after dele. Tem um... Tinha um povo lá que eu não sei falar o nome deles. Mas é uma galera que eu já vi em filme. Sabe? Aí tipo assim, aí tava o Drake também. Num after do Posto Malone. Foi um rolê muito aleatório e muito irado. Porque eu fui pra ir pro show do... Primeiro eu fui pra... Eu fui pra Nova York pra analisar meu contrato com a Rock Nation. Isso que eu fui fazer. Que é a gravadora do Jay-Z. Do Jay-Z. E daí, de lá eu recebi o convite pra... Pra ir pro show do Posto Malone. Entendeu? Aí foi, foi. Aí eu cheguei lá, tipo, um monte de gente. Eu tava com uma amiga. Que ela é muito descolada. Ela conhece todo mundo e tal. Eu conheci o DJ que tava lá na hora. Ela falou, vamos botar tua música aqui pra tocar. Aí eu falei, como tu vai fazer isso? Ela, eu vou pedir pro DJ. Aí eu... E porque eu sou muito tímida, cara. Às vezes as pessoas acham até que eu sou metida. Mas é timidez mesmo. Eu sou envergonhada. Eu sou tímida. Você é envergonhada? Eu sou envergonhada. É que eu já conheço você. Eu sou solta aqui. Então por isso que eu tô assim. Mas com quem eu não conheço. Num ambiente que eu não tô familiarizada. Eu sou maior envergonhada. Tá no cantinho? Aí ela, mano, você é Ludmilla, porra. Claro que ele vai tocar tua música. Aí ela foi lá no DJ e botou... Mostrou meu Instagram. Botou verdinha pro DJ tocar. Chave. Aí, quando tocou verdinha, aí que você encontra os brasileiros que estavam no after, né? E todo mundo, ah! E começaram a tacar o flash em cima de mim. Tipo, aí todo mundo, assim, dançando em flash. E a gente, ah, é zoando lá. Esse foi um rolê maneiro. Eu sou foda mesmo. Essa é eu que fiz, tá? E é a grama, tá? A grama. Esse rolê foi o que você falou. Nossa, só tem... Não, tiveram vários. Mas esse foi o que eu lembrei. Olha, o rolê na sua casa pra mim é assim. Eu olhei pro lado. O rolê na sua casa continua? Sim, continua, claro. Não vai parar, irmão. Não, juro. Sempre. Saiu uma foto que os caras falam. Que isso, irmão? Essa foto aí tá muito maluca. Tava. Tava todo mundo. Saiu foto? Ô, Ludmilla, saiu foto. Ah, eu acho que foi eu mesma que fiz isso. Foi, foi. É, foi eu. A única que fica com o celular lá fazendo isso sou eu. Tipo, ei, eu falo pra não fazer, mas tem uma hora que eu fui tão alegre, tão assim. Tanta gente da hora reunida, né? É que foi um dia muito foda pra você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.